térmica. Lá em Corumbá bateu 50. E o que as pessoas fazem? Vão até o Rio Paraguai. A prainha ali do Rio Paraguai, né, no Porto Geral. E lembrando que a máxima em Corumbá chegou a 39 e a previsão é que o calor na região do Pantanal vá até o dia 20 de março. O Corpo de Bombeiros faz um alerta para os banhistas que adoram frequentar o Rio Paraguai, pessoal. E aquela velha história, né? O Pantanal é lindo, o Rio é lindo, maravilhoso. Gente, para essa imagem para mim, olha aqui, ó. Olha o perigo aqui, ó. Olha aqui o perigo. Um carro dentro do Rio Paraguai. Olha o perigo, pessoal, da profundidade. Não, a gente não conhece ali. Só para vocês terem uma ideia, como não está chovendo muito, o Rio Paraguai lá no Porto Geral, na prainha, está seco aqui, né? Mas quando tem a cheia, tudo isso aqui some. Mas, gente, até você saber onde é raso, onde não é raso, a coisa pode piorar, a pessoa pode se afogar e aí uma tragédia acontecer. Chicão de Barros. Em Corumbá, frequentemente, os termômetros estão à beira dos 40 graus centígrados. A sensação térmica, então, chega aos 46 graus. As altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar têm contribuído para que as pessoas procurem alternativas para enfrentar o calor. Uma das alternativas bastante comum em Corumbá são os balneários e até mesmo a prainha do Porto Geral. Mas, de acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, é preciso tomar muito cuidado. A primeira recomendação que nós fazemos é a seguinte, que as pessoas frequentem apenas locais que estejam devidamente certificados pelo Corpo de Bombeiros Militar, seja um clube, seja um balneário ou até mesmo uma área de banho coletiva. A segunda recomendação é que, se alguém for utilizar uma embarcação, que ela deve estar também devidamente cadastrada na Marinha do Brasil e que todas as pessoas embarcadas utilizem o colete salva-vidas. Isso é fundamental. E em relação aos banhistas, as pessoas que frequentam rios, piscinas, áreas de banho coletiva, nós orientamos sempre que elas não ingiram bebida alcoólica antes de adentrar no meio aquático, que elas respeitem o limite de profundidade máxima daquele local e que crianças estejam também devidamente acompanhadas por adultos e pessoas que saibam nadar. Bom, recado dado, alerta feito, viu pessoal? Alerta feito na região ali do Paraguai. Alerta feito na região ali do Paraguai.